É uma, olha, isso aqui é o meu book, bem grande, e olha, aqui tá falando de jogo, aqui, eu tinha que fazer um coisa round aqui, sabe? Ele tá falando de jogo, com uma pasta de dente e uma escova, dente, e olha, aqui, olha, aqui tem um monte de books, olha. Olha, aqui tem os books, eu ainda tenho que pintar, aqui tá os livros, eu ainda tenho que pintar aqui algumas, algumas coisas de alha, olha, aqui nesse dente feliz tá mostrando as coisas que você tem que comer, olha, aqui, ó, tá vendo, iogurte, uma cenoura, água, ovo, leite e queijo. Aqui, nesse aqui, que tem a meleca, tá vendo, é o dente que não tá bom, então ele tá falando as coisas que não pode comer, só de vez em quando. Marshmallow, pirulito, chips, pipoca, um biscoito e chocolate. Daí aqui, eu ainda tô fazendo isso aqui, depois eu te mostro. Daí, olha, ó, ama, dá pra fechar, daí, olha, ó, ama, dá pra fechar isso aqui, daí deixar assim ou assim. E daí, olha, aqui tem a minha coisa da, como é que falava mesmo? Fada do dente. Fada do dente. E aqui, olha, eu ainda tenho que pintar. Eu já falei pra pintar, né, ou não? Não lembro. E aqui, eu já pintei, que tem alguns box. Daí, olha, ama, aqui. Vou mostrar pra vocês esses box aqui, olha. Ah, mas isso aqui não precisa pintar. É só mostrar mesmo. O que que tá escrito ali? Tá escrito todas as coisas que a gente devia fazer. É, aqui tem... Aqui, isso aqui é pra você usar uma boa. Isso aqui não é uma... Isso aqui não é bom, né, mami? É. E esse aqui é bom. Essa tá gasta já. É. Tem que usar uma pasta de dente com flúor, sabe? O que que era flúor mesmo? Tipo... Flúor. É, flúor. Pra... Pra sair as cáries. Aqui tá mostrando como que escovar os dentes. E tá falando que tem que escovar os dentes por dois minutos. Ah, eu não me lembro o que que era isso. Aqui tá falando que eu tenho que usar aquilo. Eu não uso muito porque eu nem sei onde tá aquilo, mami. Como você escreve ar, mami? Ar? É. A-R. Daí aqui tá falando que você tem que usar água quente, mesmo se não é tão bom. E aqui tá falando que tem que usar Montwasser. Tipo, olha, uma, uma, vou te mostrar. Isso aqui, ó, uma... Como é o nome disso em alemão? É Montwasser. Hum, nossa. Isso aqui você deixa na sua boca, daí você fica fazendo assim. Sabe? Tipo, ficar mexendo na sua boca. E daí... Como você faz, meu dente? Não sei fazer sem água. Ou coisa líquida na minha boca. E daí você gospe, porque isso aqui não é bom engolir. Não é bom pro seu corpo. E daí... E daí limpa um pouquinho os dentes. E também a minha amiga falou que, ah, aquilo ali, se você tem coronavírus na sua boca, né? Aquilo ali mata o coronavírus também, mami. Ah, isso pode ser. E daí... É, isso valeu, isso não pode ser? Sim, pode ser. Bom. Isso aqui tá falando que você tem que... Que você tem que comer coisa boa pros seus dentes ficarem fortes. E isso aqui tá falando que você não pode comer coisa ruim, que nem açúcar. Isso aqui eu não escrevi nada, só que eu também era pra tá... Mas que não tinha tempo, é que eu tinha que escrever tudo isso assim só um dia. Tá. Daí, olha, aqui era pra tá falando que era pra ir pro dentista. E... Eu não sei o que que é isso. Eu acho que era pra tá falando que era pra cuidar dos seus dentes, senão eu ia ficar com o que nem dessa mulher aí, bem feio. E... E aqui, olha, uma... Tem isso aqui também, Ada, tá falando... Quantos você já pintou ali? Eu pintei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Porque eu só perdi sete, só que eu acho que foi anteontem eu perdi mais um, só que a professora não deixou eu pintar mais um. Ah, pode pintar aqui em casa agora, né? É, mas... É só... Mas vai que ela quer os folders de volta. Mas não tem problema, é mais um que você perdeu. Eu sei, mas ela não me deixou pintar de novo. Mas olha, era pra tá ali. E... Mostra pra uma calar a boca lá com os dentes. Esse? É, esse tá legal. E daí aquele também. Olha, uma... Daí, isso aqui não é muito bom, porque era com massinha, então não consegui fazer dente muito bom. Mas tá bonito. É, daí aqui, esses dentes aqui que ficam aqui, se chama Bakensan, porque tá bem aqui, tá vendo? Os bem grandes, sabe? Que você usa pra mastigar. Esse aqui se chama Eksan, porque tá bem aqui na Eksan, sabe? E aquele ali, eu acho que não usa tanto assim, né? Qual? Esse aqui, olha, esse aqui que é bem ponte, olha. Sabe? Ele se chama Eksan. Acho que ele ajuda pra comer carne, Diogo. É. Ela, a professora fala... Carne duro. É, tem que ter de cachorro, né? É. Tomei coisa mais dura. E os últimos se chama Eksan. Tipo esses aqui, olha, que você... Tipo, se você cair uma barrinha, você usa esses aqui, e daí você usa esses aqui pra masticar. Você não usa muito aquele, né? Pra muita coisa. Só pra carne. Deixa eu tirar isso aqui do caminho. Nossa, mas é muito caprichoso. E daí aqui tá falando tudo, olha. Aqui, esse aqui é o... É o Bakken, sabe, né? Que minha professora falou pra eu colocar um X, porque... Eu não sei por quê. Porque parece que tem um X no seu dente, né? Ela falou pra eu colocar isso aqui e daí pintar de penk. Não pintei muito de penk, porque quando eu descobri que era pra pintar de penk, daí o penk se tornou um pouquinho... Tá, mas dá pra ver. É. Tá bonito. Daí aqui é o Eksan. E aqui eu só fiz muitos dentes, não só um. E daí aqui é o Schneider. Daí aqui tá falando... Aqui... Não lembro o que era isso. Tá falando... É só os dentes que você devia ter, sabe, mami? Uhum. Daí aqui... Eu não sei muito isso aqui, eu não... Eu não... Não entendi muito. Eu tava copiando a professora, porque ela falou pra copiar lá no board. Entendi. É, olha, ó, mas aqui... Você sabe o que tá escrito ali? Sim. O que que tá escrito? Ali tá falando... Ali tá falando a Bildung... Da Tzene. Nome da Tzene ali. Uhum. Ele tá falando... Beschreibung... Da Tzene. Ansel da Tzene. Ansel da Tzene. Fun... Tion... Da Tzene. Nossa, mas a mami tá muito orgulhosa de você, meu amor. E, amor, olha, aqui eu não terminei de escrever e, olha, aqui tá... Não me lembro o que que era isso. Era pra escrever os nomes, só que eu não terminei. Que nome? Dos dentes? É, tipo, de todas as coisas. Tipo, da pasta de dente, Alice. Da pasta de dente, da escova de dente ali também. Ah, o nome das coisas. E daí, isso aqui, sabe, pra ficar no meio dos dentes, sabe? Sei. Pra limpar no meio dos dentes e, se você não consegue limpar muito bem aqui, é só colocar aquele... Aquela corda lá, sabe? Ela tem, tipo, uma coisa que é pasta de dente, tem. Como que era mesmo o nome disso, ó? É, era o... Schloss. Eu acho. O Schloss, é verdade. Esse é do meio dos dentes. É, olha, você coloca aquela corda ali e daí você começa a fazer assim, ó, no seu dente. E, peraí, deixa eu filmar de novo. Faz como? Com aquela corda, você coloca ali e daí você fica fazendo assim, ó. Fup, fup, fup. A gente tinha esse, né? Não tem mais? É que eu não fiz assim, porque eu não sabia que foi antes da gente começar a fazer isso. Entendi. Mas, olha, a professora já nem falou aquilo. Deixa eu colocar esse bota. Alguém tá no topo? Mas, Joco, você sabia que você é muito caprichoso? Olha, eu já coloquei um Z ali, porque... Sim, que escreveu. E daí, olha, ama. E, olha, ama, esses... Esses livros aqui não é bem um livro, é só uma coisa pra escrever dentro. É o meu favorito, porque, olha, você pode ficar fazendo assim, ó. Quando você não tinha colocado ele, você podia ficar fazendo assim, e era legal. Agora, eu sei porque que você demorou um pouco mais pra terminar, né? Claro, eu não tava brincando. Não, eu sei, mas é porque você é muito caprichoso, chate. E daí, olha, ama, olha. Eu te falei que tinha uma coisa aqui, né? Já te expliquei aquilo, então. Vai pôr de volta, né? Você tava olhando? Eu ainda não perdi a página, olha. Tá, você me jogou. Você não faz muito isso. É só lavar a escova. Olha. Olha. Não sei o que foi aquele barulho lá embaixo? A latinha estourando na garagem de copo. Eu imaginei que isso ia... E eu falei isso. Eu achei que não ia. E olha, ama. Então, ela tá acerta. Isso aqui eu ainda tenho que colocar cola aqui, porque, olha, ainda tá lá. Porque... Tá, eu tô filmando aqui. Deixa eu ver. Oh, oh. Tá tudo bem. Eu só preciso colocar cola ali e daí colocar de novo ali. É. A gente tem cola. Isso a gente faz. E olha, aqui também tem um book. Tem book, tem livro em todo lugar, né, homo? Nossa. Olha. Isso aqui, isso aqui, isso aqui não é muito, mas é... Mesmo assim é pra escrever dentro. Posso tentar? A linha! Não ali! Agora você quebrou. É ali. Ó, agora a linha quebrou. Não, a mãe me cola. A mãe me cola. Calma, sou. Calma. Tá quebrou nos pedaços. Não sente. Esse nós vamos guardar, né, Diogo? Porque esse aqui tá muito. Eu vou terminar desse e vem de novo. Você pode... Você já terminou o vídeo? Posso desligar? Não, eu quero mostrar pra alguma coisa. Senão você não terminou o vídeo, né? Não, então busca lá. Busca a tua chula, Ficabi. Não, agora não. Tô filmando. Tá. Tá. Você também vai estudar isso, né, Popi? Não, é só, Popi. Olha só. Os dentinhos, ó. Olha. Peraí, Diogo. A mãe tá filmando tudo aqui pra... O que que cê trouxe aí? Isso aqui, olha, Alma. Isso aqui... Depois eu te mostro, porque isso aqui é um pouco... É um livro muito grande. Isso aqui, tá vendo, Alma? A professora falou pra fazer isso... E daí, olha, eu copiei daqui embaixo. Olha, eu copiei. Mas ela sabia que eu copiei. Todo mundo copiou daqui. Daí, olha, eu tinha que fazer isso. Daí, eu tinha que ficar vendo isso muito. E daí, quando eu já tinha decorado tudo, eu tinha que tentar fazer, Alma, aqui, olha. Alma, sozinho, sem olhar. Ah, isso dá pra fazer agora, pra estudar, né? É, daí tem um outro aqui também. E só pra avisar, não fui eu que rasguei. Daí, aqui também tem mais. É pra eu ficar vendo... E daí, depois, quando terminar, eu tenho que dar boteca aqui. Uhum. Deixa eu ver o... Você tá com a tua folha lá, que você tava estudando? Sim. Deixa eu ver, deixa eu mostrar. Essa aqui eu tava estudando lá na escola, mas... Eu não fiz muito. Tem uma outra que você escreveu muito. Deixa eu ver. Ó, Mara, tá vendo isso aqui? Isso aqui, eu fiz as fotos aqui, mas não precisava. Deixa eu ver aqui. Ela tá aqui, pra ver melhor. Só pra eu filmar aqui. Agora mostra a tua folha que você tava estudando. Nossa. Põe aqui também, pra mami copiar, pra mami filmar. Olha, quanta coisa. Olha, aqui tá falando, eu tinha que escrever tudo isso. A professora não queria, a professora não, a professora não pediu pra eu fazer isso, só que eu vou ter um teste... Next week. É, na próxima semana. Quinta-feira, eu acho, né? Uhum. Tipo, no primeiro dia da próxima semana. Ah, no primeiro já? É, eu acho que sim. Então, é terça. Mas, só pra garantir, eu vou ir... Você já tá estudando desde ontem, né? Uhum. Olha quanta coisa já escreveu. Eu escrevi isso tudo ontem, isso aqui, hoje, porque eu tava cansada hoje. É, mas hoje também é sexta, né? Daí... Ele lê uma vez as palavras ali. Tudo? Essas de cima, só as de cima, aqui, ó. Tá, então, olha, aqui, tava aqui o Schneider Sun, que, olha, que é esses vais aqui, que é o Bakken Sun, que é esses aqui, sabe, que você usa pra mastigar. Tá. Que é bem grande. Esse aqui é o X, sabe, que é bem pontudo, sabe? O Bakken vai te mandar uma foto, pra mostrar como que tá o seu favor. Tá bom. Oh, oh, mami. Daí, olha, aqui, daí aqui tá falando no Spitz. Eu fiz um, eu fiz um erro no Spitz, uma, porque, olha, isso aqui tava certo, mas eu coloquei um S ali. Daí eu fiz, eu fiz um círculo, daí eu fiz uma flecha falando com um Z. Era pra eu ter colocado um Z ali, uma. Olha, que nem aqui, olha. E daí aquilo eu fiz, e daí o resto eu fiz, certo, olha. Flach, sinh, breit, sinh, scharfe, sinh, kanten, sinh, hoppig, sinh, stumpf, sinh, abbeißen, sinh, abschneiden, sinh, zerreißen, sinh, kauen, sinh. Não sei o que é, kauen, mas não sei o que é, kauen, mas não sei o que é, kauen, sinh. É, sim, zermalen, sim. Zermalen, você sabe? Sim. O que é zermalen? Oh, achei que você falou sabe, tipo, pra escrever, mas não sei o que é zermalen. Não? Não. Tem que perguntar pra Frau Kaufmann. A mim também não sabe. Não quero, não quero perguntar pra ela, porque ela já deve ter explicado, só que, só que daí eu tava fazendo isso aqui. Então, e daí ela vai brigar comigo, falando. E aí eu tenho que desenhar aqui. Oh, mas agora eu quero te mostrar isso aqui, tá vendo? A professora falou pra deixar isso aqui, porque na, de verdade, eles são vice, né, Alma? Eles não são coloridos. Eles só, a professora só fez as... Cores. É, só pra você saber. Porque daí, se você é um menino cego, daí você não consegue ver a professora fazendo, daí você falou, daí você fala que o Schneider-san é weiß, e o Eck-san é roto, e o Bakken-san pode ser grün ou pode ser amarelo. Olha, olha, Alma, esse foi o meu primeiro. Mesmo se tem um, um... Tem aí dentro. Você sabe? Não tem. O que o Thiago tá fazendo? Mesmo se tem um três aqui, esse foi o meu primeiro, né? Olha, tô tentando falar. O Thiago, a mami tá filmando. Daí, olha, aqui tá falando as coisas. Depois a mami tira uma foto pra você poder ler, né, mami? É, melhor, é. Daí, aqui, eu fiz alguns mistakes, porque isso foi, tipo, o meu segundo dia de escrever tudo. Daí, olha, eu errei ali algumas. Daí, olha, ali tá grün, tá vendo? Aqui eu tinha que fazer a minha boca, só que também era o meu segundo dia. Eu fiz quase todas as folhas no meu segundo dia de fazer tudo. Daí, olha, eu não fiz muito bem. Nem terminei, na verdade. Aqui, olha, pra eu pintar. Que era pra eu pintar. Daí, tá falando... Quanta, quanta, quantas tem, tá? Então, olha, eu tinha que contar. É... E agora, éso... Adicion de ar... É, éso... É... Adicion de ar... Adicion de o ítcos. Adicion de ar... Adicion de ar... Afraid... Bila, a dorns, baya, a me causa. A d Mexicano, d Money, a me causa. Adicion de ar de ar... Adicion de ar... Adicion de ar... Adicion de ar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Daí aqui tá falando Insgesamt sind es Coloquei 21, mas eu tava tão perto Na verdade era 20 Tá E Daí aqui, olha Aqui eu tinha que falar com o que Com o que que eu comia, olha Aqui tá falando Uma carota, usa os dois Uma Uma banana, usa os dois Isso aqui eu nunca sabia como que era Usa só aquele Um apple, usa os dois Chips, usa só aquele Ou bacon, sabe Um cal É só chiclete Não sei como fala Calgumi É Usa o bacon, sabe Uma barrinha, tá vendo Parece que é só nozes, mas embaixo Tá vendo ali Embaixo tem coisa Daí usa os dois Daí usa os dois O pão se usa os dois, né Também Usa Aqui era pra Aqui era pra falar o que que era Gesund E Ungesund E Ungesund Olha Esse Esse papiro aqui Tá pequeno Então dá pra ver um pouquinho Do outro aqui Tá vendo Uma banana É gesund Apfel É gesund Uma gorgia É gesund Uma gorgia Qual? Aquele ali Olha Uma kersh É verdade Até a mami Nem sabia Sati Aquilo é uma carota Um Ane Per Como que era? Pira É Mas em Alemão Não sei Bern É Bern É Bern Aquilo ali é Quese Quese Vassa E um Pimentão Esqueci Não sei Também E aqui É Ungesund Lembra que eu Falei pra você Que aquilo ali Tem acid Daí 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 eu Coloquei no Ungesund Porque É bom pro seu Corpo Mas não Pra Pros seus Dentes E a gente não tá falando Que que é bom pro seu Corpo Só dos dentes Né? Tá Sabe como é Limão E é limão Limão E alemão Que é Citrone É citrone Aqui é Zucker Não é bom É Ungesund Chocolate É Ungesund Totalmente Cacau Coloquei no meio Porque Não é tanto Mas também Não faz tanto Né? É Pode tomar Mas É E aqui Tá falando É quase que nem Chocolate Né? Tipo A minha professora Fala Bombom Tipo Bombom Sabe? Com o Tipo O Bombom Daí aqui A Coca-Cola Não é que nem Aqui Que a gente fala No Brasil Né? A gente fala Coca-Cola Mas ali Ele fala Coca-Cola É Alemão Fala É que nem Lego Alemão Não fala Lego Alemão Fala Lego Lego Uhum Ele é Que é Ice-cream Eu sempre Sabia Kuchen Kuchen E Kixi Kixi Olha Tá vendo É pequeno Aqui Eu acho Que eu só não Consegui Ver muito bem A câmera Daí eu vou Colocar Aqui Olha Aqui Tá falando Que é Gesund 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 Eu não sei Por que Que a professora Fez isso Assim Mami Porque Olha Isso é Ung Gesund Né? Não é bom Acho que Ela só fez Sem pensar Né? Deve Ser Porque Olha Eu coloquei Ung Gesund Sim Daí aquilo Ali Uh Aquilo ali É vasta Então É gesund Isso aqui Que é Coca Ok Aquilo Que isso Eu não sei É gesund Né? É gesund Isso aqui Peixe e carne Também é gesund Né? Sim Tá certo Cacau Não Aquilo ali É milk Yogurt E milk É gesund Cacau Eu coloquei Onde Gesund Porque coca E É Cacau É chocolate Milk Muito açúcar É Eu coloquei Ung Gesund Ali Aqui Era pra fazer O que era Aqui era pra desenhar O que tinha For breakfast Eu coloquei Ovo e bacon Porque eu queria provar Aquilo Né? E Depois a mamãe vai tirar Uma foto Daquilo também Você sabe breakfast Em alemão? Frust Muito bom Mas tem muito Não Nem Nem tanto Só mais essa E essa Daí eu fiz Daí aqui Tá falando Como que o dente vai Olha Primeiro vem aquele Daí dá pra ver Um pouquinho daquele Daí aquele Daí vem um pouquinho mais Daí aquele ali Já tá caindo Daí fica aquele Viu Por isso que eu dei Vocês cai Né? Uhum Daí aqui tá falando Olha Mami Isso aqui é um jogo Muito legal Você devia fazer um Pra mim Uma vez Que Aqui tá falando Ich benutze Die Chanburster Daí olha No Chanburster Eu tenho um Z Então tinha que Write um Z Daí aqui tá falando Chanpasta Es Wichtig Daí olha Quando a Chanpasta Ali Eu tinha que Write um Ali Ler todos Pra mim Tipo A palavra Ou todos Aqui Então Mein Mund Ist Sehr Gesund Então Ali Ali Entendeu? Mh Mh Na Lir Aber Ein Zahn Ist Ausgefahren Esse Tá vendo Um Tão Saiu Daron Com De Tão Fe De É um P De Amont Shined Hell Não sabia Muito Esse Mas Era um F Onde Que Tá falando F É que Sabe O Amor Shined Né É É É Que Nen Um Monte Né Ele Sabe Que Você Abre Da É Verdade Parece Mas Daí Eu Vi Que Era Cold Porque Ela Não Tem Que Attached Sabe Ah É Verdade Aqui E Daí Sie Legt Es Unter Das Kissen Daí Era Um G E Der Zahn Com In Den Zack Tá vendo E Daí Era Ali Mh Nossa E Agora Tá falando Zahn Zahn Olha Um Penho É Faz Né Então Tá falando Fleg Oh Sabe O que Que é Isso Zahn Fleg Cuidado Do Dente Que Tudo Isso Passar Fio Dental Passar De Dente É Tudo Zahn Fleg Olha Mã Aqui É Quase A Mesma Coisa Só Que Fazer Ali Só Que Eu Não Quero Ler Tudo Isso Você Pode Tirar Uma Foto Eu Sei Ler Mas Eu Não Quero Muito Tá Bom Aqui É A Mesma Coisa Aqui Eu Já Sabia Porque Na Outra Foto Lê Só a Primeira Frase Aqui Tina Darf Halt Komme Gefalle Heute Heute Zum Nachttisch Nachttisch Ein Paar Kirchen Wir Kirchen Essen Die Die Mag Sie Besonder